Oi pessoal, meu nome é Vitória, sou nutricionista e vim aqui falar um pouquinho sobre como foi fazer o curso de consultoria de alimentos da Mayara Vale. O curso em si foi maravilhoso, a didática da Mayara é muito boa, ela explica o passo a passo, desde o começo, como se tornar um consultor, do que você precisa, depois de como você aborda o cliente, de como você conseguir convencer o cliente a que o seu trabalho vai fazer, o negócio dele melhorar ou ele ter melhorias em algum outro setor específico que ele está necessitando do estabelecimento dele. Então foi muito maravilhoso, ela dá toda a atenção, todo o suporte, a equipe dela também é maravilhosa, dá o suporte que você precisar, está com alguma dúvida. Na própria plataforma do curso a gente responde, a Mayara responde se você não entendeu, ai, não entendi tal questão dessa aula, tal ponto. A Mayara responde na plataforma, tem também o Instagram exclusivo dos alunos, que ela responde por lá também, tem as lives também, né, que ela faz no Instagram também com a gente, tira dúvidas. Então é maravilhoso, não tenho que dizer, sem palavras para explicar um pouco mais. Eu tenho que agradecer por ela, essa pessoa maravilhosa, tão prestativa, ela, as aulas com o Renato também, sobre a atenção financeira, também foram maravilhosas também. Então quem puder ter a oportunidade de fazer, faça, que vocês vão se arrepender não, pode ter certeza que não vai se arrepender não, vai ser muito gratificante, vai ser muito bom, independente da carreira que vocês queiram, da profissão que vocês queiram seguir, vai ser muito enriquecedor, tanto para a nutrição, quanto para outro curso, tá bom? Obrigada, até a próxima.